Como diria a artista icônica Shakira Mulheres não choram, mulheres faturam. Chamou meu anjo! Olá, internet! Shakira lançou a Braba na última semana que parou a internet. A gata participou do Bizarre Rap Music Sessions. Que é um projeto em que o DJ e produtor argentino Bizarre Rap convida artistas pra fazer uma faixa autoral. E aí, meus anjos, vocês já sabem. Na música, ela simplesmente tacou a merda no ventilador e expôs tudo de errado que o ex-marido, o jogador Jared Piquet fez pra que eles terminassem. Bom, o casal tava junto há quase 12 anos até que, em meados de 2022, eles anunciaram o término. Os dois são pais de Milan e Sasha, de 9 e 7 anos. E eu aposto que tem muita gente aí, meio perdida, querendo entender esse bapho. Então, cata a geleinha que Foquinha FBI chegou com todos os detalhes desse bapho. Bom, vamos começar lá do início do relacionamento. Shakira e Piquet se conheceram na Copa de 2010, que aconteceu na África. Quando Shakira entregou pra gente o maior hino de todas as Copas. O Waka Waka. Piquet foi um dos jogadores que apareceu no clipe da música, né. E a Shakira falou em várias entrevistas depois, que quando viu o Piquet sentiu um negócio diferente ali por ele, né. Gato ele é, né, mores? Mas ela é a Shakira, amor. Ela foi lá e pegou o boy. Na época, ela deu uma entrevista pro programa 60 Minutes. E falou que tava muito desacreditada no amor, mas assim que viu o Piquet foi como se tivesse visto o sol na terra que trouxe alegria de volta pra ela. Em 2016, o Piquet deu uma entrevista pra TV espanhola TV3 e contou mais detalhes sobre o início do romance. Ele contou que o negócio começou mesmo quando ele mandou um zap pra Shakira perguntando como é que tava o tempo ali na África do Sul, né. Porque ela já tava lá pra cantar na cerimônia de abertura da Copa. E aí, né, ele já lançou essa desculpinha aí pra eles começarem a se falar. Ela até admitiu que achou um jeito meio ruim de começar a conversa mas Shakira mandou um textão detalhando tudo sobre o tempo. A própria garota do tempo do Jornal Nacional. Falou como o tempo mudava durante o dia, deu todos os detalhes quantos graus fazia a cada momento, as roupas adequadas e tudo mais. Aí eles passaram a conversar todos os dias. Mas só se encontrariam pessoalmente de novo se a Espanha, time do Piquet chegasse à final da Copa, porque a Shakira ia cantar na final. O Piquet, meus anjos, se esforçou tanto pra conseguir esse date que a Espanha não só chegou à final, como também ganhou a Copa daquele ano. É muita conexão, né? Eles foram vistos em público pela primeira vez em Madrid quando Shakira foi se apresentar no Rock in Rio de lá, ainda em 2010. Mas até então, eles eram só amigos. Foi só em 2011 que Shakira postou uma foto do lado do boy no Twitter, confirmando tudo. Aí a internet foi à loucura, porque todo mundo já shipava os dois. Baita casalzão lindo, né? Isso não dá pra negar. Muito que bem, depois das redes sociais, o próximo passo era o quê? O primeiro tapete vermelho do casal. Que rolou em 2011 pro prêmio Bola de Ouro, o Oscar do futebol lá na Suíça. Foi também em 2011 que Shakira se mudou pra Espanha pra ficar com o Piquet. Ela é colombiana, mas ela morava nos Estados Unidos por conta da carreira. Shakira, inclusive, escreveu algumas músicas pro Piquet ao longo dos anos. E uma das mais especiais foi a Me Enamoré, do álbum El Dorado. Que até rendeu um Grammy pra Shakira na categoria Melhor Álbum Pop Latino. O hit é uma declaração super emocionada pro Piquet. E fala sobre como ela se apaixonou por ele. A letra diz coisas como... Olha que coisa linda, que boca mais redondinha. Adoro essa barbinha. E ela diz... Pensei, ele ainda é um garoto, mas o que eu posso fazer? Isso porque Shakira é 10 anos mais velha que a Piquet. Ela tem 45 anos e ele tem 35. Aliás, olha a sintonia. Os dois são aquarianos. E fazem aniversário no mesmo dia, dia 2 de fevereiro. Então assim, é um mais debochado que o outro. Vocês vão ver onde eu vou chegar. O Piquet também participou da gravação do clipe oficial da música. Que foi lançado em maio de 2017. Ah, e tem mais um detalhe, tá? Eles nunca se casaram oficialmente. E em 2020, durante uma entrevista ao programa 60 Minutes. A Shakira disse que morria de medo da ideia de um casamento tradicional. I don't want him to see me as the wife. I'd rather him see me as girlfriend, exactly. Mas os dois construíram uma família juntos. Em 22 de janeiro de 2013, nasceu Milan, o primeiro filho do casal. E em 29 de janeiro de 2015, nasceu Sasha, a segunda filha dos dois. Os dois nasceram em Barcelona, na Espanha, terra natal do Piquet. Bom, depois desse contexto, né, mores? Deu pra ver que a história deles foi muito linda, enquanto durou. A Shakira sempre elogiou o Piquet, falando que ele ajudava em tudo. Cuidava das crianças, ou seja, né, não fazia mais do que obrigação dele, mas ok. Ah, e durante esse tempo todo, eles faziam a relação funcionar mesmo com as agendas conturbadas, né. Ele como jogador, e ela como estrela pop também. Sempre viajando, cada hora num lugar. E deu também todo o bapho da Shakira ter sonegado aos impostos da Espanha, né. Isso foi bastante falado na mídia a partir de 2018, não é um negócio de hoje, não. Só um contexto rápido aqui. De acordo com o processo, a justiça alegou que Shakira não pagou os impostos na Espanha de 2012 a 2014. Por outro lado, a Shakira e os advogados afirmaram que ela só se mudou mesmo pra Espanha em 2015. E antes, ela nunca chegou a passar mais de seis meses seguidos lá. E esse é o tempo necessário pra alguém ser considerado morador pelo governo espanhol. Isso porque ela fazia várias turnês, era coach do The Voice americano. Então ela tava sempre viajando, fazendo ponte aérea. Mas veio aí uma mudança mais definitiva pra Espanha em 2015. Que inclusive, foi pra ficar mais perto da família, segundo a própria Shakira já falou. Aí tudo parecia perfeitinho no mundinho Shakire, ou Piquira. Até que a mídia internacional, em abril de 2022, começou a soltar algumas matérias dizendo que o casamento deles tinha acabado e que eles estavam passando por uma crise pesada e tudo mais. Quem lembra, foram semanas de especulação até que no dia 4 de junho de 2022, o casal emitiu um comunicado afirmando que era verdade. Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pro bem estar dos nossos filhos, que são a nossa maior prioridade pedimos que respeitem a sua privacidade. Obrigada pela compreensão. Uma coisa assim, direta e reta, bem burocrática. Só que no mesmo dia, surgiu um bafo na mídia de que a Shakira ficou tão abalada com o fim do casamento que foi pro hospital de ambulância, porque vazou uma foto de paparazzi. Vazou, né? Porque uma foto de paparazzi foi divulgada de uma ambulância na porta da sua casa. Aí a Shakira rapidinho desmentiu no Twitter dizendo que as fotos foram tiradas no dia 28, antes disso, né? Quando o pai dela sofreu uma queda. Aí ela disse... Nesse dia, eu o acompanhei na ambulância, até o hospital onde ele se encontra em recuperação. E aí, gente, logo vieram as boatas de traição do Piquet e que a Shakira teria flagrado ele com outra, inclusive. De acordo com o jornal El Periódico, a mulher em questão seria a mãe do jogador Pablo Gavi, de 17 anos que atua no Barcelona e na seleção espanhola, os mesmos times de Piquet. Depois, o mesmo jornal desmentiu a Fiki e disse que, na verdade, a tal mulher seria uma jovem loeira de 20 anos. Guarda essa info. E teve até brasileira no meio desses bafos tudo de traição, tá? Sempre o Brasilzão, né, assim, marcando presença. Atenção, a ex-miss bumbum Suzy Cortez falou pro jornal El Periódico que enquanto o Piquet era casado com a Shakira ele mandava várias DMs e fotos pra ela. Que ela disse nunca ter aberto, mas imaginava que eram nudes. Uhum! Enfim, no dia 24 de julho de 2022 durante um amistoso do Barcelona contra o Real Madrid o Piquet foi vaiado pela torcida do Real Madrid que também passou o jogo inteiro gritando o nome de Shakira. Gente, até os HT ficaram do lado dela. Não tem pra ninguém. Mas como eu disse, até então eram só rumores, né? Não tinha nada confirmado. Até que em agosto de 2022, Piquet foi visto com Clara Tia pela primeira vez. Adivinha? Uma jovem loira de 20 e poucos anos. Bom, Clara é uma modelo de 22 anos, o Piquet tem 35. E o casal foi visto juntos pela primeira vez em agosto durante um show de Dani Martin, na Espanha. E eles nem se importaram em ficar juntos ali na frente de todo mundo se beijando durante o show. Vocês querem mais? Muito que bem! Ainda em agosto, Clara teria postado um vídeo no Instagram ao som de De Felicito, música de Shakira e Raul Alejandro. E ela foi muito criticada por isso. Ela até desativou o Instagram depois. Aí, quando Mami Shakira viu as fotos, ela decidiu falar. E em setembro de 2022, quando foi capa da Ellie norte-americana ela falou sobre o assunto. Assim, ela não deu nomes, né? Mas ela falou que tava bem difícil pras crianças lidarem com a separação. Ela também comentou que às vezes achava que isso tudo era um pesadelo e que ela iria acordar a qualquer momento daquilo. Mas não, era tudo real. Ela finalizou dizendo que a maior decepção era ver o relacionamento com Piquet que ela considerava tão especial e sagrado, se transformar em algo tão vulgarizado e banalizado por todos. Aí você pensa... Nossa, não tem como piorar, né? Mas tem! Claro que tem, meus amores! Porque o paparazzo espanhol Jody Martin contou pro programa colombiano Lo Se Todo que Piquet teria traído Shakira mais de 50 vezes ao longo de 11, 12 anos de relacionamento. Bom, e segundo fontes, a Shakira vinha descobrindo tudo recentemente e tava devastada, obviamente. E mais uma bomba! Em dezembro de 2022, o programa espanhol Socialité divulgou um vídeo em que Clara, a atual do Piquet, tava na mansão de Shakira e Piquet há mais de um ano, por volta de 2021. No caso, era uma live que o Piquet tava fazendo com alguns amigos e a Clara tava ali no meio, ela passa ali na live. E aparentemente, a Shakira não estava em casa. Vai vendo, meus anjos, 2021. Segundo a imprensa, os dois conheceram durante uma festa da Cosmos a produtora de Piquet, onde a Clara era a funcionária. Ela é estudante de relações públicas. Gente, olha, olha, não vou nem dizer nada. Bom, aí a gente sabe tudo o que aconteceu. E ainda em dezembro, Piquet e Shakira assinaram oficialmente o divórcio. E eles fecharam um acordo sobre a custódia dos filhos decidindo que Shakira vai ter guarda total das crianças. Agora vem uma das partes mais inusitadas dessa história. Vocês lembram que rolou esse vídeo da Clara na casa da Shakira, do Piquet e tudo mais, né? A partir daí, já começaram as especulações de que ele traía a Shakira com Clara dentro da própria casa deles, o auge, né? Ao que tudo indica, isso realmente acontecia. Porque a Shakira desconfiou que algo tava errado na casa. De acordo com os boatos, uma geleia fez Shakira descobrir tudo. Sim, ela teria voltado de uma viagem e notado que alguém tinha comido a sua geleia orgânica de morango. O que foi muito estranho, porque supostamente nem Piquet e nem os filhos gostavam dessa geleia. Gente, olha o nível de FBI da gata. Ô, Shakira, vem trabalhar comigo, vem! Tá aberta aqui as vagas pro foco em FBI. Uma das mídias que recebeu essa informação de fontes foi o programa da TV espanhola Socialité. O mesmo que divulgou o vídeo da Clara na casa do Piquet em 2021. A Shakira mesmo nunca confirmou diretamente a história. Mas já disse que abriu a geladeira pra descobrir a verdade. Ela deu essa declaração no programa This Morning, enquanto falava do clipe de Te Felicito. A música em parceria com o Raul Alejandro, que saiu em abril de 2022, em meio aos boatos de traição. E sim, aquela música do vídeo da Clara dançando, que depois ela trancou o Instagram e tudo mais. Te Felicito, que viena tuas! Bom, no clipe, a Shakira abre a geladeira mesmo e se depara com a cabeça de Raul Alejandro. E do lado da cabeça dele, tem vários potes que parecem de geleia. E aí, ela fecha a geladeira meio desolada. Inclusive, nessa música, a Shakira diz sobre uma relação que acabou. Claramente, ela tá falando ali sobre ter se decepcionado com alguém, alguém trair e tal. E diz coisas como... E tudo isso nos leva ao grande acontecimento do dia 11 de janeiro. O lançamento de Shakira no Bizarre Rap Music Sessions 53. Shade! Que shade, mô! A gata trabalha com o papo reto. Mas antes de ir pra letra, eu preciso dizer aqui que o Bizarre Rap é um DJ argentino. Que é gigante na cena latina. E o Milan, filho de Shakira e Piquet, de 9 anos, é fã dele. E segundo o programa de TV Despierta América, foi Milan que incentivou a parceria da mãe com o DJ. Gente, socorro! Será que ele ouviu a música? Eu fico tenso. Tomara que esses filhos estejam preservados. Bom, então vamos à letra! Ai, o sabor! O sabor de geleia. No começo da música, Shakira diz... Perdão, já peguei outro avião. Aqui não volto, não quero outra decepção. Perdão, já peguei outro avião. Aqui não volto. Essa parte é porque, segundo a imprensa, Shakira quer se mudar com os filhos pra Miami. E não quer de jeito nenhum voltar pra Espanha. E ela estaria aí, planejando se mudar definitivamente pros Estados Unidos com os filhos. Mas algumas coisas estariam impedindo. Uma delas seria a recusa dos filhos a mudarem de país. E deixarem o pai todos do ciclo social pra trás. E outra também seria uma piora no estado de saúde do pai da Shakira. Ele passou por uma cirurgia recente pra retirar um coágulo do cérebro. E aí vem o outro trecho. Desculpa, meu bem. Já faz tempo que eu deveria ter me livrado desse otário. Uma loba como eu não é pra novatos. Uma loba como eu não é para caras como você. Me tornei grande demais pra você. Por isso, você está com uma igualzinha a você. Aí, a Shakira usa o loba pra dizer que ela é muito pra ele. E também pode até estar fazendo uma referência ao seu hit de 2009. A música loba ou She Wolf, em inglês. E igualzinha você é quem? A Clara Tia, lógico. E isso fica bem óbvio também que é sobre Clara. Porque as indiretas pra ela ficam ainda maiores. E continuam ali quando a Shakira, de 45 anos, canta. Eu valho por duas de 22. Lembrando que Clara tem 23. E ela faz mais comparações sobre ser melhor, né, além da idade. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Cássio. E isso vai voltar já, já. Em outro momento da letra, ela ainda diz... Desejo que você fique bem com minha suposta substituta. E Clara ainda é citada de uma outra forma, em referência ao seu nome. A Shakira diz... Claramente, ela tem nome de pessoa boa. Ela é igualzinha a você. Clara, claramente. Eu amo. E falando em nome, a Shakira também dá um jeito ali de citar o nome do Piquet. Em português, fica assim... Entendi que não é culpa minha que te critiquem. Só faço música. Perdão se isso te atinge. Mas em espanhol, fica assim... Perdón que te salpique. Cataram salpique. Piquet. Na música, ela também faz referência ao fato de Piquet ser jogador de futebol. Falando que ele deveria exercitar não só o corpo. Mas como também o cérebro. Pra mim, essa é a melhor frase. Ah, muita academia. Mas treina o cérebro um pouquinho também. Gente, atirada no macho. E ela ainda manda. Dá uma de campeão. E quando precisei de você, me deu sua pior versão. Gente, até pra sogra sobrou. Ela canta assim... Me deixou a sogra como vizinha. Os sogros, né, e os pais de Shakira moram no mesmo terreno em que ela e o Piquet moravam em Barcelona. E isso é real. E olha isso. Depois do lançamento, surgiu um suposto vídeo da casa que Shakira morava com o Piquet, com uma bruxa pendurada na varanda. E dá pra ouvir a música da Shakira torando no fundo. Detalhe que a sacada, onde tá a bruxa, dá de frente pra casa da ex-sogra. Assim, ninguém se pronunciou sobre isso. Não se sabe se é real, se não é fake news. Se não é uma montagem, se é outra casa. Mas eu quero acreditar que foi um mimo que Shak deixou, sim. Ah, e de acordo com a imprensa, a Shakira estaria destruindo um muro pra separar a casa dela da dos ex-sogros. Afinal, né, mesmo se ela não morar mais lá, a casa ainda é dela. Sei lá, gente. Muito louca essa história. Mas acho que rolou um B.O. aí com a sogra mesmo. Mas voltando pra música. Nesse trecho aí da sogra, a Shakira continua cantando. Bom, ela fala... Você me fez ter a sogra como vizinha, com a imprensa na porta e devendo a Receita Federal. Gente, assim, bem clara, né, mesmo. Foi citando essa questão da Shakira com a justiça espanhola. E provavelmente aqui, ela tá mostrando que o Piquet deixou ela na mão no momento que ela precisava bastante. Em outro momento da letra, ela diz... Tiram fotos onde me vem. Me sinto aqui como uma refém. Por mim, tudo bem. Vou sair da sua casa amanhã. E se você quiser trazer ela, que ela venha também. Aí aqui, gente, tá bem claro que ela quer dizer isso sobre tudo, né. Mas olha aí ela falando pro Piquet levar a gata que ele traiu Shakira dentro de casa pra morar com ele nessa mesma casa. De-bo-cha-di-ci-ma. Mas pra mim, a melhor frase da música é essa aqui. Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte. As mulheres não choram mais, as mulheres faturam. Mujeres já não choram, as mulheres faturam. Trá! Shakira, você sempre será famosa, meu anjo. Meu Deus do céu, expôs o boy list e ainda entregou fofoca pra gente. E ainda tá faturando muito com isso sim, tá? Afinal, a música se tornou a maior estreia de um artista latino tanto no Spotify como no YouTube. Foram 60 milhões de views no YouTube só nas primeiras 24 horas. E detalhe, alguns dias depois do lançamento o produtor, o DJ Bizarro Rap, deu uma entrevista ao apresentador Molusco. E disse que tem outra versão da música, só que foi descartada por ser ácida demais. Socorro, gente! Se a oficial não é ácida demais, imagina a proibidona. Eu já queria ouvir. Assim, ele desconversou, disse que não se lembrava exatamente o que a letra dizia. Mas no mesmo dia, outro produtor da música revelou ao site Soi502 que a versão original teria menções a uma infecção sexualmente transmissível ao desempenho sexual e às dúvidas de Piquet. Assim, pesado! E o Piquet, hein, morens? Bom, tá todo debochadinho e reagiu à letra da música de várias formas. Enquanto alguns jornais estão dizendo que Clara tá passando mal com a música e nem sair de casa tá saindo, o Piquet ficou bem doído com as alfinetadas aquele egginho ferido, né? Primeiro que no dia 15 de janeiro começou a competição de futebol Kings League na qual Piquet é o presidente e ele mandou várias indiretas pra Shakira. A primeira foi referente a um dos trechos da música que eu disse aqui que a Shakira fala que Piquet trocou um relógio Rolex por um Cássio. Querendo dizer que ela era o Rolex, né, o relógio de grife. E a Clara, um Cássio, um relógio mais baratinho. E aí, durante a live do campeonato que Piquet tava comentando ele apareceu usando um Cássio, um relógio Cássio. E disse que tinha acabado de fechar uma parceria com a marca pra ser uma das patrocinadoras da Kings League. Aí o pessoal da live ficou até meio chocado, né dando aquela risada de nervoso e tal, aquela coisa. E ele ainda disse que esse relógio é pra vida toda. Olha, cara de pau do filho da p***. Mas deu tudo errado, tá? Porque depois da falta do Piquet, as ações da empresa despencaram. E a marca desmentiu a parceria. É importante dizer, né, que especialistas afirmam que a economia no Japão pode ter influenciado mais na queda das ações do que a treta da Shakira do Piquet. Mas, gente, que o timing foi perfeito. Olha, esse foi. Bom, no outro dia ele chegou na competição fazendo o quê? Dirigindo um Twingo. Isso porque em outro trecho da música, a Shakira diz que Piquet trocou uma Ferrari por um Twingo. Nesse mesmo trecho do Rolex. Twingo é um carro mais popular da Renault. E aí, gente, olha a vergonha alheia. Um representante da Renault disse em entrevista que o Piquet ligou pra eles pra combinar de pegar um Twingo emprestado só pra fazer a aparição. Assim, uma publicidade totalmente de graça. Burro ainda, cara, gente. E ele disse, o representante, que desde que a música foi lançada o número de usuários que acessaram o site procurando por Twingo aumentou 2000%. E é isso, né. O Piquet aí fazendo propaganda de Cássio, de Twingo, de graça. Enquanto isso, a Shakira tá lá brilhando e comemorou o sucesso da música nas redes sociais, dizendo... O que pra mim foi uma catarse, um alívio, nunca pensei que chegaria ao primeiro lugar do mundo, aos 45 anos, em espanhol. Quero abraçar as milhões de mulheres que se levantam contra aqueles que nos fazem sentir insignificantes. Mulheres que defendem o que sentem e pensam. E levantam a mão quando discordam, mesmo que os outros levantem as sobrancelhas. Elas são minha inspiração. Olha, Shakira não decepciona. Shakira tudinho, o Piquet o quê? Nadinha! Eu fico muito idiota com essas histórias, gente. Porque assim, ela entregou a fofoca completa num pote de geleia. E o Piquet fez o quê? Botou a cobertura ainda, pra dar mais um gostinho pra gente. E assim, gente, lembrando que eu trouxe aqui um resumo, né com as informações principais, que a cada 10 minutos sai uma atualização sobre esse caso. Então eu trouxe aqui mesmo esse resumo pra entender o que rolou de mais importante. Mas olha, gente, de uma coisa eu tenho certeza. Nesse caso, se a Shakira tá de um lado, eu também tô. Não sei vocês. Me contem aí o que vocês acharam do meu FBI desse caso da Shakira do boyish Piquet. Deixa o seu comentário. Se você curtiu, deixa o seu like. Não deixa de se inscrever aqui no meu canal, é muito importante pra mim. Vamos crescer o canal esse ano. Compartilha pra geral que ama uma fofoquinha e que tá precisando saber todos os detalhes dessa treta. E lembrando aqui que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast Foquinha FBI. Disponível em todas as plataformas de áudio de maneira gratuita. Então sigam o meu podcast lá, dá cinco estrelinhas se você curtir. E é isso, meus anjos. Vejo vocês no próximo vídeo, ou na próxima treta, ou no próximo babado de BBB. É nóis! Tchau!